A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, meu vento, eu te entreguei O meu passado, eu acoguei No mar, o esquecimento do Senhor Nova criatura, sou nova criatura Eu não compro o que você precisa Ainda não compro aquilo que eu queria ser É de uma coisa que eu sou Nova criatura, tira o pé do chão 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 A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, meu futuro, eu te entreguei O meu passado, eu acoguei No mar, o esquecimento do Senhor Nova criatura, sou nova criatura Eu não sou tudo o que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mas toda coisa que eu sou Não amo, não Nova criatura Nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Aquele que está em Cristo Já morreu pro fundo Aquele que está em Cristo Sim, sim, sim Eu sou nova criatura Eu quero que você declare que o Senhor mudou a sua vida Que você não é mais a mesma pessoa Tudo se fez novo E ele tem que te tocar e te transformar em cada dia Você vai declarar isso junto comigo, amém? Amém! Vamos lá! A minha vida é sua vida Tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei E o meu passado eu aboguei Esqueci o levo do Senhor Nova criatura, sou nova criatura Eu não sei tudo o que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mais uma coisa eu sou Nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura 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 Nova criatura Aleluia! Vamos continuar adorando. Aleluia! Você é livre para adorar ao Senhor. Você tem liberdade na presença de Deus. Aplaudindo ao Senhor. Aplaudindo ao Senhor. Aplaudindo ao Senhor. Aplaudindo ao Senhor. Se você quer se botar a balança Quem tá no fogão e quer ser melhor É quem não sabe quem tá te esperando Quem tá preparado pra tudo pior A liberdade que eu tô falando Só em quanto é o que ele quer te dar Deixe para se acertar E a sua vida é ideal Liberdade Verdadeira Verdade Só em Cristo Tem liberdade Verdadeira O que fazer Para ter liberdade Real Liberdade Verdadeira Liberdade Só em Cristo Tem liberdade Verdadeira O que fazer Para ter liberdade Real Vamos pro outro! Você é livre Senhor Escuta essa verdade Se você pensa que ser livre é Levar a vida e fazer o que quiser Pois eu te digo Você não vai a nenhum lugar Sem Jesus Cristo Liberdade Não dá salvação Se você pensa que ser livre é Levar a vida e fazer o que quiser Pois eu te digo Você não vai a nenhum lugar Sem Jesus Cristo Liberdade Não dá salvação Se você pensa que está falando O que ele dá particularly Quer ser melhor Aqui não sabe quem está esperando Quem está preparado E vai ter pior A liberdade que eu estou falando Só encontra em Cristo E ele quer te dar Pois eu posso Foi aceitar Que a sua vida é il Yes Se você pensa que está falando O que ele dá 지금까지 Quem está tentando іч Liberdade A liberdade que eu tô falando Só em ter Cristo e Ele quer ficar Pois o carro que você aceita A sua vida é entregar Liberdade Verdadeira Liberdade Só em Cristo Tem liberdade Verdadeira O que fazer Para ter liberdade Real Liberdade Verdadeira Liberdade Só em Cristo Tem liberdade Verdadeira O que fazer Para ter liberdade Real Você nega, não chora Eu sou assim Quem é melhor Que eu aceito Não tenha medo O que fazer Para ter liberdade Real É só se entregar É só se entregar E aceitar Não tenha medo O que fazer Para ter liberdade Real É só se entregar Aleluia Glória a Deus É pro Senhor É pro Senhor Aleluia Eu falei de me chamar aqui Pra estar aberto Aleluia Obrigada 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 Obrigada